E olha só essa prestação de serviço que se faz importante, gente. Aliás, um convite. Amanhã tem ação social lá na Pia Beta. Alô, Nossa Senhora do Socorro! Vão ser oferecidos, você vê aí, serviços de graça, gratuitos para toda a comunidade. Para você ter uma ideia, tem clínico geral, tem pediatra, tem ginecologista, tem dentista, tem aferição de pressão arterial, o corte de cabelo que é tão importante, que se faz tão necessário e muitas outras atividades. Essas importantes ações vão acontecer das 8 da manhã até as 4 da tarde, beleza?